Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do análise de notícias internacionais Com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia-a-dia Chegamos a quarta-feira, dia 26 de julho de 2023 e na edição de hoje do Análise, você vai ouvir Canadá abre portas para 10 mil portadores de vistos H1B, beneficiando técnicos indianos Este é o destaque desta quarta-feira, que tem a apresentação de Alexandre Pitoli, trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões O Análise de Notícias Internacionais já está no ar E sempre reforçando o convite para você estar conosco, inscrito do canal Daniel Toledo Informação importante diariamente aqui para você, é só clicar ali no inscrever-se E ali também o sininho acionado, você é notificado quando um novo conteúdo for publicado E a cada transmissão que você encontrar por aqui em nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha Isso nos ajuda muito a chegar cada vez mais longe com informações importantes para quem nos acompanha Bom, eu vou te contar hoje, nesta quarta-feira, aliás, um ótimo meio de semana para você Que o Canadá está criando um fluxo aberto de permissão de trabalho Para permitir, assim, que 10 mil portadores de visto H1B dos Estados Unidos Entrem e trabalhem no Canadá Num movimento que pode beneficiar milhares de profissionais de tecnologia Em especial os indianos O ministro da Imigração do Canadá, Sean Fraser, disse que um dos programas visava especificamente os Estados Unidos Milhares de trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, incluindo os indianos, disputadíssimos Perderam os seus empregos nos Estados Unidos devido a uma série de demissões recentes De empresas como Google, Microsoft e Amazon Quase 2 milhões de trabalhadores de tecnologia de informação TI Foram demitidos desde novembro do ano passado De acordo com relatórios da mídia americana Especialistas dizem que entre 30% e 40% dos profissionais são indianos Um número significativo dos quais possui vistos H1B e também o visto L1 Este movimento das Big Techs já vem acontecendo Num ajuste de carga Depois de uma pandemia Onde todos nós experimentamos a tecnologia Num banho, uma imersão Nesse cenário de tecnologia Que nós até então não tínhamos experimentado É certo que aí houve o inchaço dessas Big Techs As citadas aqui, Google, Microsoft, também a Amazon Entre outras, como a meta de Facebook, de Instagram Que anunciaram as demissões em massa ao longo dos últimos meses Não sei se é simplesmente porque o cenário comercial Dessas gigantes apresentou variação negativa Eu entendo que é simplesmente um ajuste de carga Aproveitaram o boom Cresceram com a contratação de profissionais E hoje tem esse movimento de dispensa desses profissionais Profissionais que passaram por gigantes E que sem dúvida alguma viram profissionais diferenciados Técnicos, em especial em tecnologia da informação E que tem emprego garantido em países Que estão olhando para o futuro E tentando fazer com que o visto norte-americano Em especial H1B Seja o suficiente Para que este país No caso em especial o Canadá Absorva essa mão de obra O Canadá sai na frente nesse sentido Em especial porque Essa mão de obra poderia voltar para a China Para a Índia em especial Poderia voltar para a China E ou outros países Sim A absorção destes ainda por um país Da América do Norte Mostra a visão além do alcance que teve O governo canadense Facilitando a entrada destes no país Só fico me perguntando Que movimento fizemos aqui no Brasil Para absorver Ou para tentar ampliar Os negócios neste segmento A retenção de talentos É um desafio Para muitos Para tanto precisa de planejamento Precisa de estratégia Mostrar para o mercado E para os profissionais Que há possibilidade de crescimento Nós precisamos avançar Muito nisso Se a gente quer de fato Em algum momento Crescer o que a China cresce Está faltando estrada Está faltando silo Está faltando porto Está faltando Enfim linha férrea Mas também falta gente Também falta gente Poderíamos aproveitar Essa oportunidade Sim Temos estrutura para tanto Talvez não O análise de notícias internacionais Com os principais destaques Da semana no mundo Os principais fatos Para você ficar sempre Muito bem informado Fica por aqui Com a apresentação De Alexandre Pitório E os trabalhos técnicos De Luiz Pereira E Edson Simões Amanhã Tem mais análise De notícias internacionais Para você Até lá Tchau